Oi, gente! Hoje eu resolvi não ir pra rua. Estou aqui na porta da TV Alterosa e vou atender o seu pedido. Tanta gente perguntando o que acontece aí dentro, como funciona a TV Alterosa. Eu e o Zé Urso estamos aqui pra te mostrar e você acompanha tudo comigo agora. Vou mostrar os bastidores, tudo. Você vai conhecer tudo comigo, deixa eu pensar aqui pra ninguém. Aqui tá a Laurinha, hein Laurinha? Tá boa? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Laurinha. Laurinha é o quê? Quem é você? Eu sou recepcionista, aqui eu atendo as ligações, transfiro-os para os setores responsáveis. Todo mundo que ligar, chega na Laurinha. Chega aí. Esse é o Elias, estagiário. Elias, tudo bem? Tudo bem, Claudio. Tá bonita, né? Eu sempre fui brigada. Hoje eu não vou pra rua, vou mostrar a TV Alterosa. Você me ajuda, o povo quer saber. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, então, os bastidores da TV. Nós vamos entrar agora num dos setores mais importantes da TV. O setor do comercial. Ó, sim, vadinho? Claro, vamos lá, vamos lá. Boa, linda! Obrigada. Dani, aqui é o comercial. Qual que é a função de vocês aqui? Aqui que entra o dininho? Exatamente, aqui que entra o dinheiro. Mas, principalmente, aqui que a gente negocia com todos, todos os nossos clientes, pra eles poderem entrar no nosso melhor horário, de acordo com o público-alvo deles. Oi, desculpa! Sem querer. Tá bom, querido? Tudo bem, e você? Nossos olhos maravilhosos da TV Alterosa. Tá descansando. É, eu tô jogando um joguinho. Aqui você me pegou no flagra? Tá bom, ele tá com um intervalinho, ele pode jogar um joguinho. Lucas, não é tão simples do que a gente vê na televisão, tem todo um trabalho por trás disso. Não é tão rápido quanto as pessoas, talvez, acham que é. Você vai lá rapidinho, porque vê uns três minutinhos aqui, mas fazer esses três minutinhos é mais de hora, duas, três horas, pra conseguir ficar pronto. Agora, Clegeomara, nós vamos conhecer a sala de redação. Sangue de Jesus tem poder. Lili, dá licença, Lili! Ai, que saudade! Vim trabalhar até que enfim, eu vim trabalhar, tudo bem? Tudo jóia? Fica sempre na rua, é medo? Não, não, que medo? Quem aqui falou medo? Eu sou brava, Zé? Eu sou ótima, não sou? Tá vendo? Não tem que me tentar. Eu devia me ver, pode me ver. Vou acalmar, vou acalmar. E a gente vai poder mostrar o jornal no ar e a gente por trás do jornal que tá no ar? Vamos poder fazer tudo o que você quiser, a hora que você quiser, a gente que quiser. Eu não acho que é certo vocês virem aqui sem conhecer a Frida Carmo. Gente, que gracinha! Essa aqui é a Cora Coralina, esse é o Tom e essa aqui é a Maria. Minhas companheiras de todos os dias, isso aqui quem fez foi dona Ana Ruda. Eu vou fazer uma bonequinha minha, mas não é de voodoo, vou colocar ali pra vocês ficarem tomando Cora. Vou gostar. E tem também que todo mundo falava quando eu era criança, eu era chiquinha. Aí... Tem o pirulito. A gente vai na produção conversar com a Dailton Boba, que tá lá, gente, esse maranhense maravilhoso. Volta pra falar comigo, desliga. Quem quer ter alguém aqui? São os telespectadores. Então pera aqui agora que eu vou atender uma próxima. Pera só um minutinho. Alô! Ela é minha Alfredo Amara. Uma produção responsável por apurar os assuntos. As pessoas passam pra gente e a gente confere, vê se é verdade, como é que tá. E dependendo da situação, a gente manda uma equipe de reportagem lá pra casa das pessoas. Vamos conhecer a cabine de exibição, que é onde acontece toda a mágica do jornal, os equipamentos do jornal ir pro ar. E aqui, já tá esperando a gente o Fernando Junior, que é o que apresenta a arena e vai conversar com a gente um pouquinho também sobre esse trabalho. Por exemplo, se eu estiver aqui agora e quiser que dê um raio, um trovão, ele coloca? Coloca lá com um trovão aqui, Fernando. Ó, ó, ó. Ai, que medo! Vai chover, Elias! É aqui que você faz chover, faz dar sol, escreve nome aqui. Inclusive eu tava te ouvindo de longe, né? Te ouvindo, mas eu falo tão baixinho. Mas aqui que o Lezão Amara ganha vida, né? É, porque, gente, só isso aqui não adianta, né? Tem o trabalho do câmera e o trabalho tem o que dar a cor. Isso aqui é uma das ilhas, né, de edição. Agora, por exemplo, tô editando o Café com TV, que é o novo programa da casa, né? Da SESC, né? Da SESC. Exatamente. E depois tem a Play de Umara. Eu vou deixar você trabalhar e vou lá pro estúdio que faltam cinco minutos pro jornal entrar no ar. Pode trabalhar, tá, querido? Vamos lá, vamos lá. Olá! Está começando o Alterose Alerta 2ª edição e você confere comigo hoje. Juiz e Fora vai receber... Oi, querida. Estou apresentando aqui. Jornal 3 minutinhos pro Jornal no ar. Preciso me organizar e aí você pode ficar ali, eu tô do outro lado. O que que você acha? Vou poder ver dali? Vai poder ver dali. Olá, uma ótima noite pra você. Obrigada pela companhia aqui no Alterose em Alerta 2ª edição. Acabou, Nelly! Tá, acabou. Que delícia. Ficar ali é bom, ficar aqui deve ser melhor ainda. É muito gostoso. Mais do que isso, né? Produzir o dia inteiro, pensar no que a gente vai levar pra casa, pra casa das pessoas, como que a gente vai conversar os assuntos, pra mim é muito mais importante. Vem pra cá é só a cereja do bolo. Ele linda, desde lá de BH, que o artista, ela apresentava lá em BH o jornal. E tem um deles que me chamou muita atenção. Ai. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Única estrada que liga o bairro ao centro. E eu vou morrer. Gustavo Alonso. Eu tenho que esperar o outro. 40 minutos com o pênis longo, comendo a gente. No escuro. No escuro. E sem a polícia militar, em oração. E o meu cinegrafista querendo me matar. Muito cuidado, muito carinho, muita dedicação. Suando muito, eu tinha um chefe que ele falava assim, mas gente, mas pra que comer, pra que fazer xixi? Repórter não merece isso. Tô brincando. É porque a nossa vida é muito corrida mesmo, mas vale a pena. É muito gostoso. É maravilhoso. E por hoje é só e a gente vai embora junto. Vamos? Vamos embora. Ó, agora chega. Vou catar minha bolsinha aí, ó. Arra pra fora. Arra pra fora. Vamos passar ali pra nós fazer um lanche. É só que dá pra tomar uma cena. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.